Vamos lá, então. Primeiramente, uma boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui nessa tarde. E esse bate-papo é justamente para a gente apresentar o edital interno do processo seletivo do Programa de Residência Pedagógica e para poder estar tirando algumas dúvidas justamente dos residentes, ou melhor, dos discentes que vierem a concorrer ao edital. Certinho? Para quem não me conhece, eu sou a professora Cláudia Pires, sou professora do Colegiado de Geografia e trabalho com as disciplinas de prática e estágio. Então, atualmente, eu estou como coordenadora do... Na verdade, o nome, de acordo com o edital, é professora orientadora do Programa de Residência Pedagógica. Vamos lá, então. Primeiramente, qual é o objetivo do Programa de Residência Pedagógica? O Programa de Residência Pedagógica, ele é um programa de iniciação à docência que visa justamente aproximar a universidade da educação básica das escolas, né? Então, ele visa justamente levar o licenciando até as escolas para poder conhecer mais de perto e se familiarizar com a realidade dessas escolas. Até porque é a partir dessa vivência, dessa experiência, que ele vai poder passar por aquele processo, como é que eu posso dizer, de desenvolver essa identidade do ser, fazer, professor. O Programa de Residência, na verdade, ele vem da continuidade ao PIBID. Porque no PIBID, vocês não têm tanto essa vivência prática da sala de aula, por exemplo, do ensino, como é no PIBID. No PIBID, vocês realizam muito mais projetos de uma forma mais generalizada. Trabalham muito mais em equipe do que na residência, certinho? Então, outro objetivo do Programa de Residência é justamente levar o licenciando a viver essa realidade da escola e que a universidade possa, inclusive, adequar esse ensino da universidade à realidade do ensino na educação básica. a partir das leis de bases, eu esqueci aqui agora, e diretrizes, se eu não me engano. É porque eu estou tentando lembrar aqui, de acordo com como está lá, para quando o DIU se dá continuidade, a gente não se atropelar. E aí, conseguiram? Então, a partir desses objetivos, o que é que é importante saber? Para se inscrever para o Programa de Residência Pedagógica, o que é preciso fazer? O estudante, ele deve estar cursando a partir da metade do curso ou finalizando o quinto semestre, a partir do quinto semestre, certo? Então, ele já vai ter vivido toda a primeira fase do curso e aí vai ser justamente quando ele vai estar entrando, não sei como é o currículo de Geografia, de Geografia o quê? De Letras, mas no de Geografia, ele vai estar entrando nos estágios. Aqui em Geografia, nós temos quatro estágios. Então, é justamente nessa fase que o estudante, ele vai poder concorrer ao edital do Programa de Residência Pedagógica. Que, inclusive, quando a gente tem acesso ao histórico de vocês, a gente consegue lá ver a carga horária total do curso e ver se vocês já cursaram a metade do curso, certinho? Então, o Programa de Residência Pedagógica, ele tem uma duração de 18 meses, certo? Um ano e meio. E esse programa, ele vai estar fragmentado em três módulos de seis meses cada, né? Então, tem o primeiro módulo, que é um módulo em que vocês não vão diretamente para a sala de aula, mas vocês vão conhecer a dinâmica da escola, conhecer o funcionamento da escola como um todo, vão ter acesso, junto com a preceptora, a... como é que eu posso dizer? As metodologias, os aspectos didáticos, pedagógicos, de funcionamento da disciplina, certo? No segundo módulo, vocês vão poder, por exemplo, fazer atividades. É porque, na verdade, cada módulo vai aumentando o grau de complexidade. Então, nesse primeiro módulo, é muito o planejar, é muito o pensar as estratégias pedagógicas. No segundo módulo, vocês já se aprofundam mais e aí vocês já passam a emergir mais na realidade. Do ensino, junto com a preceptora, já podem fazer o que a gente chama, por exemplo, de coparticipações, participar em alguns momentos. E, no último módulo, vocês assumem a regência, junto com a preceptora. Uma coisa que eu esqueci de falar, que o Gil se tinha colocado nos slides, e que eu acho que é importante. Eu fui, mas eu vou ter que voltar. É que o processo de seleção da residência pedagógica, ele vai funcionar enquanto cadastro reserva. Vocês vão passar pelo processo seletivo, mas o programa não inicia agora. Por conta da questão da COVID, a CAPES estabeleceu algumas exigências para que o programa possa começar. Então, inicialmente, é cadastro reserva. E aí, no momento em que a gente tiver esses pré-requisitos, essas condições necessárias para o programa começar, começar, aí a gente convoca vocês, que foram aprovados, para dar início ao programa. Certinho? Conseguiram? Pode passar, então, Gilson. Já passou esse. O que eu preciso saber. Seleção, cadastro reserva. Objetivos, eu acho que já foi. Mas, se quiser deixar, eu falo novamente. Então, as características. Já eu estava... Então, deixando os objetivos, então. Como eu havia falado, incentivar a formação dos discentes, que estão no nível superior, cursando a licenciatura. E é justamente exercitar e desenvolver esse ser, fazer professor. Outro é, justamente, promover a adequação dos currículos da universidade à base nacional comum curricular, a BMCC, e também fortalecer esse diálogo entre a educação básica e a universidade. E aí, é interessante se pensar que, à medida que o licenciando, ele aprende, ele tem essa formação dessa identidade docente, essa vivência também potencializa a oxigenação dos professores que estão lá na educação básica. Porque é uma sinergia constante, né? Entre a universidade e a educação básica. Entre nós, eu, professor orientador, os residentes, e o professor que está lá na educação básica. Certo? Pode passar. As características, como eu já havia dito, o projeto dura 18 meses, tem uma carga horária de 414 horas de atividade. O projeto anterior, ele tinha uma carga horária até maior do que o de agora. E, agora, essas 414 horas vão ser divididas em três módulos, em nível crescente de complexidade, como eu falei. No primeiro momento, é muito mais planejar, conhecer a realidade da escola, conhecer as metodologias que a professora utiliza, discutir, propor, tensionar essas metodologias para desenvolver durante essas aulas. Certo? E... Eu acho que ficou faltando um. Volta lá, gente. Sim. E, então, a medida... O grau de complexidade. E, por último, vocês assumem a regência em parceria com a preceptora. Certo? Cada módulo tem 138 horas. Eu sei que alguns de vocês já podem estar pensando, e aí eu vou dar... Como é que vocês falam? Spoiler, né? No edital anterior, o residente tinha que fazer os 18 meses. Se ele desistisse, ele teria que devolver bolsa. O que não acontece agora. O que acontece agora é o seguinte. O residente pode ficar os 18 meses ou ficar, por exemplo, seis meses e não ficar mais. Mais para frente, a gente fala o que pode permitir que você saia sem ter que devolver a bolsa. Mas, no caso, o residente pode ficar seis meses, um ano, ou 18 meses. Não pode largar na metade, por exemplo, ficar três meses e sair, ou nove meses e sair. Não. Pode ficar seis ou ficar doze. Não pode abandonar no meio do caminho. Certo? Então, Posso falar uma coisinha, Cláudia? Está me ouvindo? Não, é muito importante chamar a atenção para isso, porque os nossos alunos vêm de uma experiência de PIBID e no PIBID era mais ou menos assim. Eles podiam sair a qualquer momento sem nenhuma implicação. Então, para você sair da residência pedagógica, você precisa ter um planejamento. É o que Cláudia está... Eu não posso pensar. Eu vou... Pode ficar aí. Você pode falar junto comigo, tranquilo. No edital passado, o aluno era obrigado a ficar um ano e meio. Se ele saísse, ele tinha que devolver as bolsas que ele já havia recebido. Nesse edital de agora, não é mais assim. Ele pode ficar seis meses e se ele tiver lá uma daquelas coisas que no slide tem, a gente vai pontuar lá na frente, tipo, finalizou o curso, sai da universidade. Aí ele pode abandonar. Aí ele pode sair do programa de residência. Mas ele não pode sair com três meses ou com nove. Ele pode sair com seis ou com um ano. Certo? Pode falar. Eu vou chamar a atenção aqui porque eu tenho vários alunos que estão no sétimo semestre e que vão concorrer à residência. Não tem problema nenhum. Vocês podem fazer a seleção porque o edital permite que vocês façam, mesmo estando no oitavo semestre, aliás. Então, vocês podem fazer a seleção. E não precisarão de fazer a devolução de nenhum valor recebido desde que o desligamento do projeto se dê pela conclusão do curso. Então, agora sim. Ah, você vai ficar três meses no projeto e de repente resolveu sair sem nenhum motivo dentre esses que estão listados aí. E Cláudia vai falar. Então, se acontecer isso, você vai ter que devolver esses três meses que você já recebeu daquele módulo. Os módulos anteriores que já passaram, não. Mas aquele que está em curso, se você interromper sem nenhum motivo que dentro do edital vai precisar fazer a devolução. Então, é importante a gente chamar a atenção para isso. Então, a devolução... A devolução não ocorrerá se comprovado a seguintes motivos. Desistência do curso de licenciatura, trancamento de matrícula, mudança de curso, motivo de saúde, aprovação e seleção de um outro programa para receber uma bolsa de maior valor, vínculo empregatício e nomeação em concurso público. Certo? Então, dentro dessas situações aí, você pode deixar a residência cumprindo o módulo inteiro, tipo os seis meses. O que não pode é, tipo, fazer três e abandonar. A não ser, dentro dessas possibilidades, aí sim você pode sair. Mas você está fazendo a residência e não gostou, não quer continuar. Não é bem assim. Certo? Ok, Gilson? Ok, Cláudia. Pode seguir. Atribuições dos residentes. Então, participar de momentos de formação com o coordenador de área, que somos nós, o professor orientador, e com o próprio preceptor. Então, geralmente, você vai sentar com a sua professora orientadora na universidade em algum momento, mas, por exemplo, você vai participar também do AC na escola, vai ter que participar dos planejamentos que a professora preceptora realizar. Elaborar seu plano de atividade. O que é o plano de atividade? Esse plano de atividade você faz junto com o professor orientador e junto com a sua preceptora. O que é esse plano de atividade? É tudo o que você vai desenvolver ao longo daquele módulo, que, no final das contas, é ao longo de toda a residência. Então, esse plano de atividade, na verdade, ele é algo meio que individual. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo a residência lá no primeiro ano, é um plano de atividade adequada à realidade do primeiro ano do ensino médio. Se eu estou lá no nono ano, vai ser um plano de atividade adequada à realidade daquele nono ano. Certo? Desenvolver essas... Então, é importante que o desenvolvimento desse plano, vocês participem do AC, tenha assiduidade nos encontros na universidade com a professora orientadora e bem com a preceptora também. Certo? Esse plano tem que obedecer as questões acadêmicas, profissionais e éticas da docência. Certo? Dedicar uma média de seis horas semanais para o desenvolvimento do seu plano de atividade. apresentar semestralmente o relatório das atividades desenvolvidas. Gente, isso é muito sério, viu? Porque esse relatório, você lança ele diretamente no sistema PIB de RP. Então, na verdade, não é uma cobrança só de cloud de giro. Se Salvador também está vendo se você está cumprindo com as suas obrigações, com as suas atividades ou não. Porque tudo é online. tudo o que você faz na residência, desde o processo de inscrição, que vocês colocam todos os documentos lá, até os relatórios, o próprio plano de atividade, tudo isso é no sistema PIB de RP. Tudo o que vocês fazem semana a semana fica registrado no sistema PIB de RP. Não só vocês, como nós também, professoras orientadoras e as preceptoras também. Certo? e assinar as frequências, né? Também no final, último dia útil de cada mês, as preceptoras devem passar para a gente as frequências de vocês para a gente também lançar no sistema. Pode passar, Gilson. Quer fazer alguma inferência? Pode fazer. Eu quero só falar sobre essas seis horas. Na verdade, este foi um cálculo que eu fiz a partir da carga horária que foi colocada para cada módulo, né? Então, fica uma média de seis horas semanais. E aí, então, deixa eu falar de uma forma bem prática o que seria. Eu nunca contabilizei essas horas, não, mas basicamente é o seguinte, ele vai ter que participar, por exemplo, português, são quantas horas semanais por semana de aula? São cinco horas. Pronto, ele vai ter que estar lá nessas cinco horas aulas com a preceptora. Fora esse momento, ele tem o AC também, que ele tem que participar do AC. E aí, em algum momento, ele vai encontrar com você na universidade, que aí depende da forma como você organiza. Vamos lá, eu em geografia, a carga horária é menor, mas o meu residente, ele participa da aula de geografia, tipo, duas horas aulas por semana, participa do AC junto com a preceptora e encontra comigo de 15 em 15 dias na universidade para a gente poder fazer algum espaço de diálogo, ver o plano de atividade, tirar alguma dúvida, enfim, basicamente é essa a logística aí. No caso de língua portuguesa, Cláudia, no caso de língua portuguesa, na verdade, é um pouquinho diferente, eles não vão ficar com a preceptora às cinco aulas, porque assim, eles vão trabalhar em dupla, então uma parte das aulas vai ser para, né, vai ser para um bolsista e a outra parte para o outro bolsista, porque se eles, se eu deixar um bolsista só com as cinco aulas da preceptora, eu não tenho espaço para todos os oito, porque como a carga horária é maior, elas têm menos turmas. Sim, entendi. Aí não dá, e a gente tem que fazer essa organização. No caso de geografia, na verdade, eu consigo que cada residente fique em uma turma, né? Só se tiver uma situação muito complicada, muito adversa, que aí eu coloco uma dupla com a preceptora, mas no normal é, na verdade, a gente não pontuou isso, mas eu tenho três escolas campo, três preceptoras, e são oito residentes em cada escola. Nesse caso, cada residente vai para uma turma. Ok? Se quiser, pode passar, ou se quiser falar alguma coisa, também fique à vontade. Não, não, certinho. Atribuições dos preceptores. Participar do curso de formação de preceptores, que seria um curso, que será um curso ofertado pela UNEB, né? Auxiliar o docente orientador na condição de conformador, na orientação do residente quanto à elaboração do seu plano de atividade e acompanhar o cumprimento do plano, certo? É importante deixar claro que o preceptor, ele caminha muito junto do docente orientador. a gente tem um diálogo que é o tempo inteiro mesmo. Então, assim, o preceptor sinaliza, ó, o residente não está acompanhando, não está conseguindo desenvolver o plano, está tendo dificuldade. Então, é esse diálogo, certo? Qualquer ocorrência, qualquer situação adversa, é importante que o preceptor nos informe, porque, inclusive, se for uma situação de algum problema que o residente deu para a escola, pode envolver, por exemplo, um cancelamento ou uma suspensão de bolsa. Então, é por isso que é importante ter esse diálogo para que tudo o que aconteça fique sempre claro para o professor orientador. O professor orientador tem que saber de tudo o que se passa, né? E também o preceptor, ele vai avaliar periodicamente o residente e emitir um relatório de desempenho, certo? Pode passar, Gise. Eu acho que, nesse caso, Cláudia, eu acho que só se tiver preceptor na sala para a gente falar, ou você preferir falar mesmo assim? Não, pode passar, se quiser. Será que temos preceptor? Pode passar. Será que temos preceptor na sala? Eu não sei, eu não olhei. Eu não olhei. Quem é que pode se inscrever para o DCH? Então, residentes são os estudantes que estejam cursando a segunda metade do curso a partir do quinto semestre, né? Tanto dos cursos de língua portuguesa, letra de língua portuguesa e geografia, preceptores, professores da educação básica que estejam habilitadas, as escolas devem estar habilitadas na plataforma CAPES de educação básica, com formação nas áreas acima e que estejam em efetiva regência da disciplina. Pronto. Atenção, o candidato é a bolsista residente não pode ter vínculo em prega artístico com a UNEB ou com a escola campo onde será desenvolvido o núcleo de residência pedagógica, nem receber outra bolsa com exceção de auxílio alimentação, auxílio permanência ou auxílio moradia. E aí, eu vou dar um exemplo bem claro que eu tive no último edital. Eu tinha uma residente que ela estava trabalhando no Mais Futuro na escola Renato Machado e ela foi fazer a residência pedagógica na escola Renato Machado. Pronto. Lá, em um momento, não podia, isso está no edital e aí, quando eu descobri, eu tive que dizer para ela ou cancelaria o programa dela ou ela teria que mudar de escola. E aí, eu tive que mudar ela de escola. botei ela em outra escola, já que ela tinha o vínculo do Mais Futuro com a escola e aí, ela ficou na residência com a escola e, enquanto residente, foi, não, mudei ela de escola, ela foi para o Romulo, se eu não me engano, e ficou no Mais Futuro no Renato Machado. Pode passar, Gis. O candidato preceptor deve estar em exercício há pelo menos dois anos na escola participante do núcleo com prática efetiva na sala de aula, ou seja, o professor, ele tem dez anos na escola, mas ele só está ensinando geografia há um ano. Pode não, ele tinha que estar ensinando a geografia há pelo menos dois anos naquela escola. Ter vínculo com a escola participante de modo que possibilite a sua permanência no núcleo até a conclusão do programa, ou seja, os 18 meses, ser licenciado na área disciplina e ter experiência comprovada relativa ao campo de ensino e aprendizagem na área específica do núcleo para o qual se inscreveu. Ok? Pode passar. Cláudia, aqui eu quero falar uma questão que é basicamente em relação à escola, o colégio Rômulo, né? Porque o Renato foi desativado e os professores do Renato passaram a fazer parte do Rômulo, né? Então, eu mesma estou com um problema em relação a isso, porque a minha candidata, a preceptora, trabalhou comigo no Renato, ela não tem dois anos no Rômulo, né? Não sei como é que eu vou resolver isso aí para que ela possa se inscrever. Eu não sei se você tem algum caso desse. Não, eu tenho uma professora no Rômulo que eu acredito que vai concorrer com a professora Madalina, mas que ela já era do Rômulo. Agora, eu tenho uma professora do Renato que sinalizou o desejo de concorrer, mas aí eu não tinha pensado nisso, não. Depois a gente abre um parêntese nós duas e a gente troca. Isso, é. Pois é. Eu acredito para resolver. Vou passar aqui, viu? Ok. Pronto. Então, acho que agora é a parte que eu vou continuar, né? E aí eu preciso cumprimentar as pessoas porque eu acabei tendo aquele probleminha com tecnológico aqui e não cumprimentei quem chegou depois, né? E nem me apresentei para quem não me conhece. Eu sou a professora Gilce, vou coordenar a residência pedagógica, o núcleo vinculado ao colegiado de letras língua portuguesa, né? E quero agradecer também a Isadora pela parceria, né? Minha monitora que está sempre comigo aí me ajudando e a Cláudia, né? Que vamos agora travar essa parceria aqui junto na residência. Bom, então vamos falar das inscrições porque, infelizmente, as nossas inscrições já começaram assim com um pequeno problema, né? Do nosso sistema que está indisponível. Mas o sistema vocês já sabem qual é, o sistema PIB de RP, os endereços estão nos editais, estão nos cards que nós divulgamos, bom? Então, e qualquer dificuldade que vocês tenham para acesso, por favor, façam o print, descrevam exatamente o problema que está acontecendo para que a gente possa entrar em contato com o suporte técnico, tá? Eu já contatei, inclusive, duas vezes o suporte para informar sobre a instabilidade no sistema. Notei nesse instante que já está funcionando normalmente. Gil, sim. Uma coisa, um parêntese rapidinho. Quem tiver algum problema nesse processo de inscrição, a orientação que o Salvador nos deu, é que a pessoa print print o problema, print o que deu lá e nos envie, porque aí a gente remete a situação para Salvador e eles nos respondem. Ok? É só. Isso. E, por favor, gente, eu sei que já tem algumas pessoas tentando a inscrição desde a sexta-feira, não conseguiram ainda. mesmo com todo esse problema que a gente está enfrentando no sistema, por favor, não deixem para o último dia, porque fica uma sobrecarga e isso pode impedir que algumas pessoas sejam inscritas, né, por conta desses problemas de instabilidade. Então, por favor, adiantem o processo de inscrição de vocês. E como é que eu vou começar a... Uma outra coisa é... O sistema, ele, infelizmente, ele oscila mesmo, ele é de difícil acesso às vezes, mas, assim, o segredo é tentar mesmo, não tem muito para onde correr. A gente que já trabalhou com o sistema sabe e que, infelizmente, no final dá tudo certo, mas tem que tentar. Não pode deixar para a próxima hora, porque é pior. Bom, eu costumo dizer que eu tenho duas rugas aqui que são graças ao sistema PIBID-RP, tá? Então, bom, quais são as informações que eu vou usar para me inscrever? Quem já foi do PIBID já sabe como funciona direitinho, que o aluno licenciando, ele vai utilizar as mesmas informações para o sistema que ele usa no sistema SACRES, né? Como eu tenho alunos novos que nunca fizeram PIBID e Cláudia também provavelmente tem alunos que não fizeram PIBID no ano passado, então devem saber disso, que ao acessar vocês vão usar as mesmas informações que vocês usam, o mesmo login e senha que vocês usam para o sistema de matrícula, por exemplo. Quanto aos preceptores, vão utilizar, né, o, como usuário, o seu CPF e como senha os seis primeiros dígitos do CPF, tudo sem pontuação, tá? E qualquer problema para acessar, já sabe que precisa entrar em contato o quanto antes conosco. Posso seguir, Cláudia? Cláudia? Vocês me ouvem? Ninguém me ouve. Isadora, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, Gil. Estou ouvindo. Que susto. Aqui parece que a gente está naquelas mesas, né? Fulano, você está aí? Pode, Gil, estou saindo, mas estou aqui, pode continuar. Pronto. Os documentos exigidos, né? Então, vocês já devem ter observado que tem um formulário de inscrição que está no anexo 2, precisa ser devidamente preenchido e depois digitalizado. Toda a documentação precisa ser digitalizada, por favor, façam isso de modo que fique legível para também não ter problema na hora de da checagem dos documentos de vocês. E não se esqueçam de assinar o formulário de inscrição. Às vezes, o aluno esquece de assinar. Quem não tiver PIS, não coloca, tá? Mas, quem já tiver carteira de trabalho, sabe que quando a gente tira a carteira de trabalho, eles dão o número do PIS. Então, preenche lá o número do PIS. Ok? Bom, além do formulário da ficha de inscrição que está no anexo 2, o histórico acadêmico atualizado que vocês vão obter no Sagres, né? Eu já entrei em contato com a coordenação e me disseram que o Sagres já está disponibilizando o histórico acadêmico atualizado. Isso é importante, por exemplo, para os alunos que estão no quinto semestre que precisam justificar, que precisam evidenciar, né? que já cumpriram a metade do curso. Então, é bom utilizar esse, buscar esse histórico lá. A cópia legível do CPF, né? Lembrando que algumas pessoas, eu acho que a maioria tem o CPF no próprio RG, então, não se preocupem, só um documento é suficiente. Comprovante de residência. Vocês podem, usem, eu costumo dizer, usa, principalmente, esses que estão aí, preferencialmente esses que estão aí, tá bom? Podem usar outros, mas para não ficar naquela dúvida, então, usa um comprovante de internet, um comprovante de conta de luz, de conta de água, né? Que são os principais aceitos, né? Comprovante de titularidade de conta corrente bancária ativa. Isso é importante, a conta precisa ser individual e precisa ser corrente. Então, por favor, conta poupança não vai servir, conta conjunta não vai servir, é preciso que seja mesmo como está no edital, tá bom? Preferencialmente do Banco do Brasil, mas, vocês podem usar contas, se tem conta na Caixa, se tem conta no Bradesco, não tem problema. Coloca-se preferencialmente o Banco do Brasil, porque pelos relatos que a gente tem, é o banco que menos dá problemas, então a CAPS indica o Banco do Brasil, mas ela aceita também outros bancos. A única exigência é que seja conta corrente bancária, não pode ser poupança, como eu falei, ok? Os voluntários não precisam apresentar essas informações. Outra coisa importante é o currículo atualizado. Não basta ter só um currículo na plataforma, ele precisa estar atualizado. Isso principalmente para os preceptores, porque eles vão ser avaliados pelo currículo, não é? Para o aluno também é importante que esteja atualizado. Então, quem não tem o hábito de atualizar o currículo, por favor, coloca lá os cursos que vocês fizeram agora na pandemia para poder ficar atualizado. Bom, quem não tem o currículo, o aluno que não tem o currículo da plataforma CAPS, não é o mesmo da plataforma Lattes. Quem não tem, tá? Vai acessar no link que está aí, preencher, se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Gil, se é importante deixar muito claro isso, sem o currículo da plataforma CAPS de educação básica, não tem como fazer o processo seletivo. É condição, tem que ter o currículo, tanto o preceptor quanto os residentes. Porque quando vai ser feita a implantação do bolsista no sistema da CAPS, a CAPS puxa todos os dados pelo currículo da plataforma, então é preciso que vocês estejam com esse currículo atualizado, mesmo que fez no ano passado, nunca mais acessou, por favor, entra lá e atualize o currículo que é para aparecer lá a data recente de atualização. Bom, para os preceptores, eu não sei se tem preceptores aí nos ouvindo, são os mesmos documentos exigidos para os bolsistas, aqueles que foram lidos anteriormente, e mais, uma declaração emitida pela instituição onde esse professor atua. essa declaração precisa ser em papel timbrado, assinada e carimbada pelo seu representante legal, o diretor no caso. E aí é preciso indicar o tempo de serviço do docente na instituição, o cargo que ele ocupa e as funções desempenhadas. Então, isso para os preceptores. Bom, o que eu vou fazer então com todos esses documentos? Eu já falei, vocês precisam fazer a digitalização, existem aplicativos com os quais vocês podem contar para fazer essa digitalização, né? E depois, junta tudo isso em um único PDF para poder anexar ao sistema, tá bom? Então, não vão anexar vários arquivos, não, é um arquivo só em formato PDF, ok? E uma outra informação para os preceptores, se tiver algum candidato aí, é que ele esteja em exercício, né? Na sala de aula, na escola habilitada. Bom, vamos ver agora o nosso cronograma, porque vocês viram que houve uma mudança, né? Então, saiu um edital retificado, atentem para isso, tá bom? E houve uma abreviação no prazo agora de inscrição, né? Porque o primeiro edital divulgava inscrição e seleção, tudo no mesmo prazo junto e isso ficaria bem complicado. Então, agora tem a separação desses dois momentos. Então, a inscrição começou na sexta-feira e vai até o dia 11 de outubro de 2020. Portanto, na véspera lá do Dia das Crianças, então, vocês precisam encerrar a inscrição de vocês. E nós começamos o processo seletivo, que vai de 12 até o dia 16 de outubro. Esse processo seletivo, ele vai se dar por meio de uma banca, uma banca que vai ser constituída pelo coordenador e mais dois professores do departamento. Eu acho que Cláudia já tem a banca dela formada, né? Cláudia, você me falou ontem. Sim, sim. E eu também já tenho a banca que vai avaliar os alunos de letras. Bom, então, feita, depois eu falo como é que vai ser esse processo avaliativo, né? Bom, então, feito o processo avaliativo, no dia 22, a gente vai publicar a homologação dos resultados. Ok? E, no dia 23, é o prazo recursal. Observem que é tudo muito rápido, então, fiquem atentos a esse calendário, né? Esse cronograma. Então, bom, eu não saí na lista de homologados, mas eu acho que eu fui bem na entrevista, mas eu acho que eu fiz uma carta boa, o que é que eu vou fazer? Vou entrar com um recurso para poder que a banca explique por que é que a minha, por que é que eu não fui selecionada. Agora, para eu entrar com esse recurso, eu preciso ter consciência de tudo que eu fiz, né? De consciência de que a minha participação no processo seletivo, foi significativa e que eu deveria ter sido aprovado. Então, aí eu entro com o recurso para ter esse parecer da banca. Depois, né, desse prazo recursal, que é o dia 23 de outubro, observe que é um dia só para entrar com o recurso, aí vem a publicação dos resultados após o recurso, aí é que a banca vai dizer se o recurso do candidato foi aceito ou não. E, por fim, no mesmo dia, no 26 de outubro, a gente divulga o resultado final que vai ser amplamente divulgado em redes sociais, em grupos. Nós não vamos mandar para o e-mail de cada um de vocês, não. Vocês precisam ficar atentos às redes sociais do campus, né, que é onde a gente vai divulgar esse material, esse resultado. Ok? E depois a gente envia a ata, né, para a coordenação. Quer falar alguma coisa, Cláudia? Não, não, tudo certinho. Então, ok, bom. Então, e como é que vai ser essa seleção, né? A seleção vai ocorrer, gente, por meio digital, né, afinal de contas, nós estamos numa emergência, né, sanitária, então a gente não tem como fazer nada presencialmente no momento. Então, eu vou falar como vai ser no caso de letras e depois eu passo para a Cláudia explicar se ela já tiver as informações sobre o caso de geografia, né? Como eu disse, né, vai ser uma comissão presidida pelo docente orientador, no caso eu, da nossa comissão, e Cláudia na comissão de geografia, né, e outros dois docentes do departamento, cujos nomes também a gente já tem, né? Essa comissão vai avaliar os candidatos com base em dois instrumentos, a carta de interesse, que vocês viram que está no anexo 3, e a entrevista, ok? Essa carta de interesse, ela vai ser pontuada de 0 a 10, só que ela vai ter o peso 6, ela tem o peso maior. ó, no caso da entrevista, né, a entrevista também vai ser pontuada de 0 a 10, mas ela vai ter o peso 4, então, a entrevista pesa menos. Como é que vai ser essa entrevista no caso do grupo de letras? Porque a gente tem liberdade, o edital nos dá essa liberdade para fazer a entrevista, ou por escrito, ou por oral, né, através de uma chamada de vídeo. No caso de letras, nós vamos fazer essa entrevista por escrito, então, todos os candidatos vão receber, né, via e-mail, a entrevista e o prazo para que ele retorne essa entrevista preenchida. Ok? Então, isso também precisa ficar, vocês precisam ficar bem atentos. Eu já estou avisando aqui que a entrevista no caso de letras vai ser por escrito e vocês vão receber por e-mail essa entrevista para poder nos retornar depois, tá bom? Cláudia, você pode falar sobre a geografia? A geografia, a gente também já tem banca, a banca é presidida por mim, então, para os residentes é a carta de interesse e a entrevista será online, oral, e nós iremos estar agendando assim que finalizar o processo de seleção que eu ver quantos residentes tem ou ao longo do processo e aí eu já vou agendando, né, junto com a banca e com o candidato, certinho? E para o professor, para o preceptor, a mesma coisa, né, tem no caso é o currículo e a entrevista também, vai ser oral e aí a gente vai estar agendando. Isso, né, eu vou falar só um pouquinho dos pesos, né, porque para vocês, tem uma fórmula para calcular, né, a nota final do participante, né, então, como eu falei, a nota, a entrevista e a carta tem pesos diferentes, então, a carta tem peso 6 e a entrevista tem peso 4, então, tem uma formulazinha que está aí, tá, então, eu dei até o exemplo, né, então, vamos imaginar que o candidato tirou 8 na sua carta de interesses, então, eu vou multiplicar esse 8 por 6, depois que eu multiplico por 6, eu vou pegar a nota dele, bom, ele tirou quanto na entrevista? Ele tirou 9, então, eu pego esse 9 e multiplico por 4, que é o peso da entrevista, aí eu vou somar esses dois resultados, né, esses dois subtotais, eu somo e depois eu divido por 100, então, esse candidato ficou com uma média 8,6, ok? Então, é só uma uma formulazinha para vocês saberem como é feita, como é que a gente calcula a nota. Bom, e a classificação, né, seleção e classificação ainda aqui desses candidatos? A classificação do candidato vai considerar essa nota final, que eu já falei, né, obtida pela média aritmética simples das notas atribuídas pelos membros da banca. vamos entender isso aqui. Cada, cada membro da banca vai usar aquela formulazinha para vocês. Então, eu, por exemplo, vamos imaginar que eu, né, dei, fiz a, lia a entrevista escrita, lia a carta e a minha nota final foi 8 para o candidato. O outro colega deu também, vou botar bem fácil porque eu não sou boa de conta, tá, gente? O outro colega também deu 8, enfim. Mas aí, o terceiro colega deu 9. Então, a gente, a média, a classificação dele vai ser, tirando a média dessas três notas atribuídas, ok? Aí, a gente tem a nota do candidato. E se houver empate, né? Havendo empate, a gente tem alguns critérios. Então, aí, a gente vai olhar o histórico acadêmico. Vocês precisam, então, anexar o histórico. Porque se tiver empate, eu preciso ver, né, qual é o seu score. Se o score, se mesmo olhando os scores, ainda houver empate, então, vamos lá, vamos olhar quem tem o menor número de reprovações no histórico escolar, ok? Se mesmo assim persistiu o empate, então, vamos ver quem é. o mais velho. E aí, quem for o mais velho vai ficar com a vaga, bom? Então, é importante vocês atentarem também para esse processo todo de como se dá a classificação, como se dão os desempates, porque na hora do recurso, né, se vocês precisarem argumentar sobre isso, vocês já têm ciência de como funciona. Posso passar, Cláudia? Pode ser. Ok. aqui, sobre os preceptores, né, a fórmula é a mesma, só que os instrumentos vão ter uma pequena variação aí, porque não vai ter aquela carta de interesses que antes tinha no PIBID, né, então, agora a gente vai avaliar o currículo da plataforma LAT, por isso que é importante estar bem preenchido, e a entrevista, que no caso de língua portuguesa vai ser por escrito. Ok? E a classificação vai se dar da mesma forma, né, fazendo aquela média aritmética das três notas atribuídas pela banca e se houver empate entre os preceptores, né, aí o único critério de desempate, aliás, não, são dois critérios de desempate, né, vai ser o maior tempo de atuação como docente, persistindo o empate, aí vai ser a maioridade, e a gente espera que não persista mais o empate, né. Bom, tem um dado importantíssimo nesse edital, né, vocês sabem que a Uneb é uma das universidades pioneiras na reserva de cotas, né, e o nosso edital também agora fez adesão ao sistema de cotas da Uneb, né, para que haja coerência dentro da instituição, então, este edital estabelece a reserva de 40% das vagas para negros, então, você pode, no momento da sua inscrição, eu não acessei o sistema, mas eu creio que tenha lá um botãozinho em que você faça essa autodeclaração, então, você pode concorrer dentro desse 40% das vagas para negros, né, 5% de vagas para indígenas, 5% para quilombolas, 5% para ciganos, 5% para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades, e 5% para transexuais, travestis e transgêneros, né, então, eu acho um dado muitíssimo importante que vocês, né, se se enquadrarem em qualquer uma dessas opções, podem fazer a autodeclaração. Eu acredito que o próprio sistema, quando a gente lançar as notas, né, que tudo vai ser online, o próprio sistema já vai fazer essa classificação com base nas cotas, né. Posso seguir, Cláudia? E, pode ser, por fim, né, gente, aquele dado que a gente já conhece e ficou justamente para o final, né, os valores de bolsas, infelizmente, permanecem os mesmos, né, então a bolsa residente é a bolsa de 400 reais e a bolsa para o preceptor é a bolsa de 765 reais, né, é um valor que a gente torce para que um dia aumente, mas por enquanto é isso que a gente tem, né. O que eu achei que ficou um pouquinho mais justo é que eles diminuíram a carga horária, porque antes a gente tinha que dar 32 horas semanais e eu costumava dizer que eu dava 64, né, mas agora se a gente for, né, pensar por aquele cálculo que eu fiz cerca de 25, 26 horas. Então, é isso que a gente tem para apresentar de esclarecimentos do edital, né, já apresento os agradecimentos por vocês estarem conosco participando dessa atividade, né, para a gente é muito importante que vocês estejam aqui, a gente quer muito que vocês concorram, que sejam nossos bolsistas e agora nós vamos reservar esse tempo para tirar as dúvidas. Uma coisa, pelo que eu pude ver aqui, nós tivemos uma média de 33 participantes, foi isso? Então, assim, a gente não tem noção exato de quantos foram de geografia e quantos foram de letras. o que é importante pontuar é que, assim, nós temos que ter 24 bolsistas e 3 precipitados em casa núcleo. Se não houver os 24, a gente não fecha o núcleo e não abre. Então, quem está aí, a gente divulga, vamos avisar os colegas, se a gente tem algum colega que a gente está difícil de se comunicar, vamos tentar, vamos ver o que a gente faz, porque, assim, tem que ter 24 bolsistas residentes e mais, por caso, voluntários, que eu não sei se a gente contou, mas os voluntários é importante porque caso algum aluno saia, se formou, abandonou, enfim, para ocupar essa vaga tem que ser alguém que esteja nessa condição de voluntário ou que passou pelo processo seletivo, certo? Eu acho que é só. isso é extremamente importante falar sobre essa questão do voluntariado, isso que Cláudia chamou a atenção aí, viu gente, por favor. E eu tenho experiência muito positiva de voluntários, eu tive voluntários no PIBID no ano passado, no edital passado, né, e esses voluntários, depois que surgiram as vagas, como eles tinham passado pelo processo seletivo, eles estavam em lista de espera e eles foram admitidos, né, eu acho que só uma voluntária porque já entrou no final, é que não, eu tive que fazer, como ela se interessou pelo processo, pelo projeto, tempos depois eu tive que fazer um processo seletivo só para ela, abrir um edital só para ela entrar como voluntária, né, então, quem não pode fazer isso? E é uma coisa que a gente tem que solicitar de Salvador que abra um edital, não é? Exatamente, então, vamos ver, tem algumas perguntas aqui no chat, né, algumas observações, aí eu vou ver aqui para a gente tentar responder, né, eu tenho aqui o caso de Jéssica, estou com uma nota de estágio em aberto e por isso não possui 50% de carga horária. Jéssica, se você puder dizer, depois ela completa, né, inicialmente tive, inicialmente tive a informação de que deveria estar a partir do quinto, porém, ao ler o edital, vi que é exigido os 50% de carga horária. Jéssica, se você está no quinto semestre, você já deve ter, e você não perdeu em componente, não deixou de cursar, você já deve ter os 50%, porque a partir do momento que você completa o quarto semestre, é a metade do seu curso, então você já completou 50% do curso. Não é isso, Valde? Se o curso é de oito semestres e o aluno concluiu o quarto semestre, quando ele chega no quinto, ele já tem 50% da carga horária do curso, a não ser que ele tenha deixado vários componentes em aberto, né. Gil, se eu não consigo ver o estádio, viu? Ah, tá, mas eu vou lendo para você, viu, se tiver alguma coisa. Eu só quero saber se, eu só quero saber se Jéssica, Isadora, me ajude aí a localizar a Jéssica, se ela é de geografia ou se ela é de letras. Eu não sei, Gil, ela está aqui presente, mas não sei de qual curso. Tá, deixa eu ver se ela respondeu lá alguma coisa. Bom, então, Jéssica, depois responde aí, porque se ela for de letras, o que é que eu vou pedir? que entre em contato comigo, dando essa informação de que está sem a nota de estágio, que é para eu entrar em contato com o coordenador e pedir que a sua nota seja lançada. Embora, eu acho que isso aí não vai trazer nenhuma implicação para a sua inscrição no COVID, mas você quer falar, Jéssica? De qualquer forma... Sim, Cláudia, pode falar. Mas, de qualquer forma, ela finalizou o estágio e o professor não lançou a nota? É isso? Pois é. De contato, eu acho importante entrar em contato comigo ou com você. Isso. Pronto, Jéssica vai entrar em contato comigo, certo? E aí, eu vou falar com o professor, vou pedir ao professor que coloque o seu nota lá. Exatamente. Não vai impedir você de concorrer, não. Agora, fala comigo. Eu vou... Gente, eu sou uma avó e pelo celular só ainda, para eu poder colocar meu telefone aí, que aí qualquer coisa vocês falam comigo pelo WhatsApp. Certo? Os meus, eu acho que a maioria já tem o... o meu telefone, porque a gente tem um grupo, né, do PIBID. Jéssica, qualquer coisa, pede a Tassio, diz que eu autorizei e aí ele lhe passa, né, Tassio de Geografia, que todo mundo conhece. Ele lhe passa e aí você fala comigo, certo? Bom, o histórico tem que estar aqui, Maria José. Maria José deve ser, eu imagino que Maria José seja de Geografia, porque eu não conheço... É minha, é minha, é minha, é minha. Pronto. Então, eu vou deixar que você responda, né? O histórico tem que estar assinado por nós e por alguém da Uneb? Responde para todos aí, Cláudia. Olha só, esse histórico, eles não têm que pedir lá num departamento? eu acredito que eles tenham que ter assinado lá pela Acadêmica, né? Quando a gente pede... Pode falar, Gilson. Quando eles... Oi, pode falar. Tá, cortando. Não, pode falar, eu falei assim, esse histórico não vem assinado pelo pessoal da Acadêmica? Se eles pedirem esse histórico para retirada presencialmente, virá assinado pelo diretor, no caso. Mas eles podem obter também o histórico no sistema Sagres. E eu creio que o sistema tem algum tipo de validação eletrônica. Ah, tudo isso. Porque, acho, porque quando eu mandei e-mail para a coordenação institucional perguntando sobre o histórico dos alunos, a informação foi que os alunos podem usar o histórico retirado do Sagres. Nesse momento de autenticação eletrônica, com certeza. Nesse momento de pandemia, eu não vou orientar ninguém a ir à universidade buscar assinatura. Diga, Isadora. Então, sobre o histórico, eu também estava com essa mesma dúvida, porque eu fiz o... Baixei o histórico pelo Sagres, né? Eles dão essa opção. Só que, quando você baixa o histórico, aí no final vem dizendo, né? Atenção, esse histórico somente é válido quando carimbado e assinado pelo DCH Campo 5, Santo Antônio de Jesus. Então, realmente, precisa ter algum tipo de validação. Eu acho que o problema aí é como que a gente, né? Que é de outras cidades, vai chegar até o Campo 5 para poder assinar, se não tem outra alternativa. Exatamente. Imagina-se, eles não falaram que vale o Sagres? O que me disseram por e-mail foi que vale o Sagres. Então, eu não acredito que vai ter essa demanda de assinar. Não. Se é válido do Sagres, Exato. Isso. Exatamente. Então, gente, nós estamos num momento assim, muito atípico. Então, assim, tem coisas que a gente não pode manter como, né? Como eram na nossa, no nosso antigo normal, né? Então, agora, eu não vou orientar que ninguém sai das suas cidades para irem pegar, coletar a assinatura. Então, vocês usem o histórico retirado do Sagres, tá bom? Até porque a acadêmica também não vai ter neste momento como atender a essa demanda de vários alunos solicitando assinatura do histórico, né? Então, vamos usar o do Sagres. Jéssica também pontuou uma outra coisa aqui, temos muitos alunos por estarem nas zonas rurais que estão com problemas de conexão com a internet, né? que provavelmente terão dificuldades em participar de uma entrevista online. Então, vamos aproveitar e falar sobre isso. Eu vou estar alinhando com os demais participantes da banca, que não sou eu sozinha, né? Vou estar trazendo essa situação que vocês estão trazendo e aí eu vou dialogar com eles e aí mais pra frente eu me comunico com vocês. Isso. Então, Josemar Brito diz o seguinte, estou no quinto semestre, porém não fiz PIBID. Nessa situação, posso participar da residência pedagógica? Pode sim, Josemar, porque a sua participação no PIBID ela não é condição, a sua participação, o PIBID não é condição para você participar na residência pedagógica. A gente orienta que o aluno que não fez PIBID se ele quiser, já que ele está no quinto semestre e ele pode participar também do PIBID porque ele não cumpriu ainda 60% da carga horária, né? Porque o que tira você do PIBID é você ter cumprido 60% da carga horária. Se você está no quinto ainda cursando, você não cumpriu 60%. Então, você pode participar ou do PIBID ou da residência, você pode escolher, tá bom? Eu vou deixar a Cláudia completar sobre isso. Não, que fique claro que ter o PIBID, quer dizer, fazer a residência não tem que ter tido como pré-requisito o PIBID, não tem nada a ver. Isso. Eu já tive residentes que não fizeram PIBID. Exatamente. E outros que fizeram PIBID e que, assim, são situações que tem todo um... Daria para a gente fazer outra live aqui, né, Gilson? Realmente, o aluno que faz PIBID e residência ele tem um diferencial. Mas, o aluno não fez PIBID e vai fazer residência, é tranquilo e não tem problema nenhum. E no caso de Josemar, né, Cláudia, ele pode tanto... Como ele está no quinto semestre, ele não terminou o quinto semestre ainda, né? Ele pode tanto concorrer, mas, assim, não pode ser concomitante, ele tem que escolher se ele quer fazer a seleção. No caso, o Josemar é de letras, porque geografia, hoje, nós não temos PIBID. Ah, não tem PIBID. Josemar é de letras ou geografia? Nós só estamos agora com a residência. Ah, que pena. Por isso que é de letras, então pode concorrer o PIBID. Mas, por isso que é importante a gente fazer essa corrente para a gente ter os 24 bolsistas. Se não tiver 24 bolsistas, não abre o núcleo. Não abre o núcleo. É sério. E olha só, se a gente não abre o núcleo, a gente perde bolsas. E imagine que, nesse momento, a gente está sem PIBID de geografia. Então, a gente tem que ter a residência. E a cada ano que passa, eles cortam mais as bolsas. Então, a gente precisa segurar nossas bolsas para não perder. E a gente precisa que vocês façam esse trabalho de formiguinha. Vamos chamar os colegas para poder se inscrever. Certo? Ô, Cláudia, no PIBID, no edital passado, os meus alunos foram maravilhosos, porque eu estava com uma dificuldade grande para formar o núcleo e eles me ajudaram, eles iam incentivando os colegas e divulgando, sabe? Então, se a gente tiver essa dificuldade agora, a gente quer contar novamente com vocês. Eu lembro que no outro edital, a gente não estava conseguindo fechar os 24 e era um problema muito sério, porque aí eu falava com o Salvador, o Salvador dizia, não vai fechar o núcleo, não vai abrir. E aí eu saía pegando pelo braço um boralim, um boralim, um boralim, até fechar os 24. E aí, se alguém saía, eu ficava surtada porque tinha que ir, mas foi bem complicado. Então, a gente não corra isso agora, nesse problema agora. Exatamente. Então, façam essa divulgação, por favor, porque a gente não pode devolver essas bolsas para a CAPES. A CAPES não dá de volta essas bolsas para a instituição. Então, a gente precisa realmente, como o Cláudio falou aí, segurar. Bom, Jússi, vamos ver o que é que Jússi falou aqui. Em qual momento a carta de interesse será entregue para a avaliação? Não, é junto. É junto, justamente. Se eu não me engano, é um único documento em PDF, gente. Isso. Vocês vão salvar tudo e um único PDF vai anexar lá no sistema PBRP e nós vamos ter acesso a isso aí para poder avaliar e ver que está tudo certinho. Só a carta, Jússi, desculpe, só a carta não, só a entrevista é que vai ser depois. Mas aquela carta de interesse, vocês, no momento em que você montar o seu arquivo de PDF, você já inclui ela. Por favor, gente, escreva uma carta bonitinha, não bota aquela letra grande para ocupar todas as linhas, não, viu? Faça uma carta com bastante conteúdo. Hoje, teve uma aluna reclamando que ela queria escrever mais e não tinha linhas. também não precisam acrescentar linhas, é para usar somente o espaço que está ali, tá bom? Enfim, vamos ver. seu objetivo e coerente, qual é a importância dessa experiência para vocês? Por que eu quero participar de um programa de iniciação à docência? O que eu ganho com isso? Por que isso é importante para mim? Eu sugiro que no momento de vocês inscreverem a carta, olhem o barema. O que a gente vai observar na avaliação? Olha o barema, porque você precisa atender ao barema, né? Josinete pergunta, ela está no Mais Futuro e pode participar da seleção? Pode participar. Pode sim, pode participar. Agora, Josinete está no Mais Futuro no Rômulo. Pronto. A residência de Josinete é no Rômulo. Pode não. Aí eu vou ter que tirar ela da residência no Rômulo, botar no CETEP, no Estadual, seja lá onde for, e ela fica lá no Rômulo no Mais Futuro. Agora, eu quero chamar a atenção para essa questão, né? Eu estou... O edital não impede, né? Você pode ter até vínculo trabalhista, você só não pode ter outras bolsas. E não pode ter com a escola. nem vínculo com a escola. Mas vamos observar o seguinte, eu vou ter... Se pergunte, eu vou ter disponibilidade para atender, realizar as minhas atividades da residência? Se você tiver, tranquilo, se inscreva sem medo nenhum. Agora, faça essa pergunta para si mesmo. Por que eu estou chamando a atenção? Porque eu tinha alunos que chegavam ao meio do PIBID e já não tinham mais tempo. Alguns eram muito honestos, chegavam para mim, professora, eu vou sair porque eu estou no estágio tal e não estou conseguindo organizar meu horário para o PIBID. Eu tive vários alunos com bastante honestidade que me procuraram, né? Falando sobre isso. Mas outros, sabe? Não posso ir para a reunião à tarde, não posso ir para a reunião à outra hora. Então, vamos ficar atentos que a gente precisa também ter esse compromisso com o horário da residência. Bom? Agora, a gente não pode, eu dou falta e eu lanço a falta lá no sistema PIBID e RP e aí Salvador toma as providências. Aí é um problema. Então, fiquem atentos, mas não tem impedimento. Eu quero fazer uma pergunta também. Boa tarde, João. Pode fazer. Cadê o João? Está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde, João. Não, eu queria saber se vocês tiveram problemas... Ô, Cal e Gil, vocês estão muito lindas, viu? As meninas também estão vendo pelas fotos também, né? Vocês estão com a câmera aberta, né? Eu queria saber se vocês tiveram problemas com o sistema no dia 25, porque eu recebi algumas queixas pelas redes sociais e pessoas que tentaram se inscrever e não conseguiram. O sistema não abria. Eu entrei agora, eu entrei agora e ele estava, não estava abrindo. Esse é um problema. O tempo todo. Eu tentei entrar agora e não estava abrindo, estava dando fora do ar. Os meus alunos, nenhum ainda, João, conseguiu se inscrever. Tem aluno tentando desde sexta-feira. Eu já mandei, eu recebi, nesse instante, eu recebi mensagem da coordenação dizendo que o suporte técnico nos informou que a questão já foi resolvida e o sistema está operando normalmente. Isso eles me mandaram de manhã, porque eu mandei e-mail no fim de semana, e aí, novamente, eu informei essa estabilidade e mandaram essa mensagem às 14h55. Cláudia falou que acabou de entrar e o sistema está inoperante. Então, infelizmente, esse... Pode ser que alguém tente aí agora e consiga, mas ele oscila mesmo. Ah, eu estou perguntando isso porque o pessoal do PIBID também me acusou isso. Eu recebi pelas redes algumas pessoas do RP e do PIBID, o mesmo sistema. A proreitora me disse agora que o problema já tinha sido resolvido, mas não foi. Então, eu estou comunicando a ela porque o setor de gerência da Uneb tem que dar um jeito nisso, né? Nós temos um prazo, mas também quero dizer a todos e todas que estão aqui, né? Para não desistirem, assim, não conseguiu agora? Tenta mais tarde um pouco, né? A gente está contactando com as pessoas, com os técnicos da Uneb lá em Salvador para eles tentarem resolver essa instabilidade. É muito provável... E não deixar para o último momento. Tentar, tentar por agora, tentar até resolver. É muito provável... Se aparecer alguma página, alguma mensagem, se for o caso, printa e manda para a gente o que a gente envia para Salvador. Isso. alguma situação particular. Mas, assim, tentar, tentar e tentar por agora, não deixar para o último momento. É muito provável que essa instabilidade também seja causada pelo número de acessos ao mesmo tempo, né? Porque, assim, a gente está falando do Campo 5, mas você tem todos os departamentos com PIBID e quase, quer dizer, quase todos com PIBID e RP. Todo mundo entrando no sistema. Isso pode causar um congestionamento. Então, de qualquer forma, acabei de avisar aqui a pró-reitora de graduação para ela tomar algumas providências no setor em relação a isso, né? Mas só para dizer que nós estamos tomando as iniciativas e que não desistam. Nós queremos vocês na residência pedagógica. Maria está aqui. Maria não viajou ano passado? Maria José? Não, não, não. Não foi eu, não. Não foi eu, não. Ela vai viajar na próxima vez. Ah, na próxima. Na próxima. João está falando, né, que nós tivemos uns residentes, se eu não me engano, foram seis. Foram cinco. Cinco. Seis, porque teve uma que foi por conta própria. Mas nós tivemos seis residentes que foram para a Unicamp no ano passado para ajudar o trabalho, né? e sobre a residência pedagógica. E o que é que João está falando é que, na verdade, cinco alunos conseguiram passagem, se eu não me engano, ajuda também para a hospedagem. A universidade ajudou e nós fomos e brilhamos lá. Foi um sucesso. E foi uma experiência única. Foi, porque, imagina, a gente, foram cinco, foram dez pedidos, a gente conseguiu cinco passagens aéreas, os estudantes foram para a Unicamp, né? Eu vi umas fotos lá, legal, assim, ficaram muito encantados, apresentaram seus trabalhos. É bom lembrar que PIBID e residência muda muito a vida das pessoas, dos estudantes, né? A gente, antes do PIBID e depois do PIBID, antes do residência e depois do residência. Vários estudantes fazem seus TCCs a partir dessas experiências do PIBID e da residência, porque isso marca muito, porque, para muitos, é o primeiro momento em sala de aula, né? Antes de, do estágio, né? Curricular que tem lá nos projetos dos cursos. Isso também é importante dizer, né? Eu sei que é um dinheiro muito grande que vocês vão receber, não quero que ninguém faça loucuras, ninguém está viajando para a Europa, para a Ásia, né? Com os 400 reais, mas, dizer assim, que a gente sabe que é um valor pequeno, mas já ajuda, né? Para comprar, às vezes, eu quero comprar um livro, né? Isso já, isso ajuda, né? Comprar algum material. E ano passado, também, é bom lembrar que os coordenadores do URP entraram com um pedido, com a solicitação no departamento, para que os estudantes da residência pedagógica tivessem o aproveitamento do estágio, na disciplina de estágio, né? Porque eles já, já passaram a carga horária enorme em sala de aula com a residência. Sim, é que aí, nesse edital agora, é porque hoje, a residência, ela já tem um regimento interno. Então, eu não, não, e assim, a gente não recebeu esse documento ainda, mas já existe. Eu preciso ver como é que ficou, tipo, como é que aproveita. Porque no outro edital, realmente, o estágio, a residência, pode ser aproveitada como estágio. Agora, nesse novo edital, já que a gente tem um regimento interno, pode diminuir o tempo de estágio, já que a residência é estágio. Enfim. Isso. João, eu quero agradecer a você, porque você está atento. Gente, isso é maravilhoso, não é? Entrar, assim, na nossa live para dar essa informação para a gente é realmente sinônimo de que você tem muito cuidado, não é? Então, muitíssimo obrigada. E sobre o que Cláudia está falando aí do aproveitamento, eu vou falar porque a gente está fazendo o regimento interno de estágio, não é? Para esse aproveitamento, eu preciso estar previsto no regimento interno. É o que a gente está agora vendo, os colegiados vão decidir qual o percentual da carga horária e vai observar, não é? Como é o regimento da residência, que inclusive, eles já mandaram, não sei se você recebeu, mas a gente já tem o regimento da residência e é preciso que os regimentos internos de estágio para os colegiados também façam essa previsão, porque a gente está trabalhando nisso agora. Tanto PIBID quanto residência, a gente quer fazer o aproveitamento. É uma coisa, é outra coisa boa, né? Para os nossos alunos. E assim, como o João falou, é uma aprendizagem singular e como professora de estágio, eu digo para vocês que o aluno que faz estágio, só o estágio, o aluno que fez o estágio, passou pela residência, ele sai com habilidades únicas com relação a esse ser fazer professor, né? Porque, querendo ou não, vocês ficam imersos na escola por um ano e meio. Então, não tem como não ser um momento de muitas aprendizagens, muitas, muitas, muitas. vocês acabam, se tornam um lugar para vocês, como é que eu posso dizer, um lugar que vocês acabam realmente desenvolvendo essa identidade, porque vocês estão ali participando dos ACES, estão em diálogo com a preceptora, com os demais professores da área, vocês se sentem parte da escola, porque vocês realmente participam de todos os projetos da escola, né? vocês acabam também participando muito da vida desses alunos da escola, vocês viram referências para esses alunos, então, assim, é maravilhoso e é muito bom o que vocês aprendem, como vocês saem da graduação após a vivência da residência. Eu quero registrar aqui, nós temos, Cláudia, na nossa, no nosso encontro, nós temos uma aluna de pedagogia do quarto semestre de Lauro de Feitas, então, vejam, não é nossa aluna, não vai ser nossa residente, mas que bom, né, que nós estamos alcançando também pessoas de outros campos, né, isso é muito bom. Vocês querem perguntar mais? Eu tenho uma dúvida de você, Cláudia, duas, na verdade. A primeira é sobre o processo de inscrição mesmo, que é a respeito do comprovante bancário, né, então, eles solicitam lá que preferencialmente seja um banco do Brasil, só que a minha dúvida é, pode ser também bancos virtuais como o Nubank, o Neon? Acredito que não. Não? Eu acho que ainda é. Apesar de os bancos, de os bancos eletrônicos estarem, né, assim, muito avançados, né, em termos de, né, de se instalando no país, mas ainda, isso ainda não, não é aceito. Então, é bom vocês utilizarem. Pode ter um Brades com outro banco. Bancos convencionais. Eles pedem que seja Banco do Brasil, porque os outros bancos dão muito problema. E aí, às vezes, a Bolsa volta, por isso que eles pedem que sejam preferencialmente o Banco do Brasil. Lembrando também, só um instantinho, Isadora, lembrando de que o comprovante bancário, gente, por favor, não é a fotografia do cartão. Ah, inclusive, não é nem seguro isso. é aquele canhotozinho que a gente tira do extrato e aí vocês digitalizam e lembra, vai fazer um arquivo só em PDF e aí vai junto. Próxima dúvida, Isadora. Ok. A próxima dúvida é sobre o PIBID e a residência pedagógica. Porque, pelo que eu observei, os dois programas, né, são práticas de ensino na sala de aula. Então, eu queria saber de uma forma bem, não sei se, bem rápida mesmo, resumida, qual a diferença, né, marcante, assim, entre o PIBID, entre o aluno que fez o PIBID, né, que participou dessa prática docente e o aluno residente que também vai ter a mesma prática, né, qual a diferença principal entre o PIBID e a residência? Vou deixar a Cláudia. A residência, você assume regência. No PIBID, não. Na residência, você assume o controle da sala de aula. É seu. Ah, entendi. Lembra daquela, daquela, né, que tinha aquela proibição que o, que assim, mas eu entendo porque a Isadora pergunta, porque assim, o PIBID, ele é meio como estágio que a gente orienta que o aluno esteja o tempo todo ali com o seu supervisor, né, que o supervisor não saia da sala em nenhum instante, né, porque ele tem que estar lhe dando suporte. Mas, às vezes, acontece de esse aluno do PIBID também assumir a regência, né, mas no caso dessa, da residência, Isadora, isso já é possível, a gente não coloca nenhuma, nenhuma limitação nisso. Então, você já pode assumir a regência da sala de aula, inclusive, né, ficar sozinha nela por alguns, né, a gente não aconselha, porque o preceptor precisa estar o tempo todo com você, né, até pra te dar suporte. Você planejou uma aula, você pode dar sua aula sem o preceptor. Ah, o preceptor te ligou hoje, disse, Isadora, eu tive um problema aqui, eu não vou conseguir chegar na escola, você assume, entendeu? Porque você já fez o plano de atividade e você sabe tudo o que vai acontecer. Você tem domínio, você está estudando, certo? Você está em diálogo cá comigo ou com o Gilson e com sua preceptora. Então, você já planejou a atividade que vai acontecer naquela aula, você já sabe quais são os instrumentos que você vai utilizar, qual o objetivo daquela aula. Então, você pode ir lá e executar aquela aula sozinha. Você pode, por exemplo, tomar conta de uma avaliação sozinha, certo? O preceptor pode pedir a você que corrija os testes e as provas tranquilamente. Vocês agora vão ter mais autonomia para gerenciar as situações de sala de aula, para tomar decisões. Vocês não vão estar sozinhos, afinal de contas, tem sempre o preceptor, mas vocês vão ter mais autonomia para isso, para planejar, para fazer sugestões. Então, apesar de ter uma semelhança em relação aos dois programas, mas, de fato, na residência a gente já tem um aluno com mais autonomia, com mais capacidade de resolver problemas, ter iniciativas. Então, seria basicamente isso. Deixa eu só ver aqui, gente, que alguém comentou no chat antes de passar a palavra de volta. A Josinete diz que, no caso dela, ela realmente está muito mais interessada no conhecimento e na vivência da sala de aula. A Josinete foi minha bolsista, realmente uma pessoa que se desenvolveu bastante dentro do FIBID. E nós temos uma aluna externa, que é a Miriam Moreno, que diz, Miriam, não sei, que nós do Campus 10 não estamos conseguindo entrar para fazer as inscrições. Miriam, esse problema está generalizado, nós falamos disso ainda há pouco, está tendo uma instabilidade no sistema, isso já foi comunicado à coordenação institucional, acreditamos que eles estejam tomando as providências, pelo menos foi a resposta que me deram no e-mail, e como falamos ainda há pouco, continue fazendo as tentativas e, se qualquer dificuldade, entre em contato com a coordenadora do núcleo para o qual você está se inscrevendo, para que você não perca a oportunidade de se inscrever. Certo? E que bom que você está aqui. Alguém mais? A pró-reitora acabou de me dizer agora, Gilce, que eu reportei a ela que a instabilidade continua e ela me respondeu agora mesmo que está entrando em contato com o setor, tá bom? Para tentar resolver a questão. Então, olha, resposta fresquinha, não é? Vamos torcer para que ainda hoje o sistema volte a funcionar, né, gente? Alguém mais tem perguntas? assim, o nosso contato com vocês, ele não se encerra quando terminar essa live, nós estaremos o tempo todo à disposição, pessoal que está comigo no grupo do PIBID, que eu mantive, né, eu não desfiz o grupo, então a gente tem vários alunos e quem não está no grupo também pode me contactar, eu não tenho nenhuma restrição a, né, passar o contato para os alunos interessados, então, se vocês souberem de alguém que está interessado na residência ou mesmo no PIBID, pode passar o meu contato que eu terei imenso prazer em responder, tá bom? E qualquer problema vocês nos remetam, né, e se for algum problema nesse processo de se inscrever, de anexão do documento, printa e manda pra gente que aí a gente encaminha pra Salvador, certo? Isso. Fernanda Pires pergunta aqui, né, foi minha bolsista também, Fernanda pergunta se vão trabalhar com o ensino médio ou ensino fundamental ou anos finais. Eu vou responder primeiro em relação a letras e depois Cláudia responde em relação a geografia, né? Fernanda. É complicado porque a gente depende da seleção. Isso, justamente, né? Eu não tenho como ainda dar essa resposta porque a gente depende dos preceptores se inscreverem pra gente poder saber quais são as escolas que optaram por participar. Isso. Porque, por exemplo, outra edital, várias escolas disseram que não tinham interesse, professoras que poderiam se inscrever na preceptora não tinham interesse, né? Então, no edital passado, por exemplo, eu tinha ensino médio, educação profissional e fundamental. Nesse, eu ainda não sei porque a gente depende de finalizar as inscrições pra poder ver quem, na verdade, nem as inscrições, né? Terminar a seleção pra ver quem é que vai concorrer. no meu caso, Fernanda, eu indiquei como escolas, como sugestão de escolas pra a implantação do núcleo que eu vou coordenar, escolas de ensino fundamental, tá? Mas é o que Cláudia falou, né? A gente, de repente, pode ter algum problema na habilitação dessas escolas e aí eu mudar para uma escola de ensino médio, mas com certeza não vão ser todas de ensino médio, até porque nós não temos tantas escolas de ensino médio em Santo Antônio. Temos o estadual, temos o Rômulo e o CETEP, que é a educação profissional, profissional, né? Então, o Rômulo tá habilitado, o CETEP tá habilitado, o Rômulo, o CETEP, o estadual tá habilitado, o Renato Machado tá, as meninas falaram que desabilitou, eu não olhei. Tá desatual, tá desativado. Tem algumas escolas do município que estão habilitadas também, mas aí a gente depende dos professores quererem se inscrever. Isso. Simone, 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 eu acho que é de letras também, Simone pergunta qual a carga horária da residência pedagógica? Então, a carga horária é o seguinte, Simone, nós vamos dar a carga horária dos 18 meses, você tem que cumprir 414 horas, ok? Aí eu fiz um cálculo, aí cada módulo tem 138 horas, né? E eu fiz um cálculo que por semana, isso equivaleria mais ou menos a 24 horas por semana, não, desculpa, por mês, mais ou menos 24 horas ou 26, não me lembro bem, mensais, isso quer dizer que semanalmente seriam menos de 6, menos de 8 horas, né? Então, você, aí como é que você organiza essa carga horária? Porque você tem que estar na escola, mais ou menos, duas horas aula na escola, você tem encontros com a sua coordenadora diária, né? Encontros com a sua supervisora, né? Encontro com a sua dupla, isso eu estou falando no caso de letras, mas quando eu falo encontros, necessariamente não são encontros presenciais, né? Mas isso a gente conta como carga horária, tá? Então, a carga horária mesmo, você tem que estar na escola mais ou menos duas horas, ok? Agora, você tem outras atividades para realizar que você precisa incluir dentro da sua programação, você tem que saber que você tem que deixar uma carga horária para planejar, né? Você tem que deixar uma carga horária para as reuniões que acontecem, que no meu caso eu faço reuniões quinzenais, tá? Então, mais ou menos dessa forma. Geografia tem as duas horas de aula, né? Você assume uma turma com a sua preceptora e é obrigado, você tem que estar lá, você não leva falta, você é obrigado para participar do AC, né? Geralmente, a preceptora de geografia, ela marca o AC com você e com o grupo, né? Todas as minhas preceptoras faziam assim, então, além das duas horas na aula, duas horas aula, tinha o momento do AC que você tem que estar lá, geralmente ela se reunia com vocês, tipo, na manhã de terça ou na tarde de quatro, e aí dependia da forma como é, o AC na escola e do acordo que ela fazia com vocês. E fora isso, vocês encontram comigo na universidade quinzenalmente, por exemplo, como é que eu faria? Eu fico à disposição na quinta-feira o dia inteiro, por quê? Eu atendo pela manhã os alunos que estão matriculados pela manhã e atendo à tarde os alunos que estão matriculados à tarde, quinzenalmente. Então, é mais ou menos como eu faço, né? Eu fico também à disposição deles, faço duas reuniões, estava fazendo uma na quarta e uma na quinta, quarta-tarde e quinta pela manhã. Então, mais ou menos isso, Simone. Quando a gente, quando o residente, quando o bolsista é aprovado, a gente pede a indicação, que ele indique a sua disponibilidade de horário para a gente encaixar nos horários dos preceptores, né? E nos horários que a gente disponibiliza para as reuniões. No caso de geografia, na verdade, a preceptora vai lhe dar o horário dela e você vai ter que se adequar ao horário dela, ao horário de aula dela. Você vai ter que se encaixar no horário daquele ali. Ah, beleza, ah, Cláudia, nenhum horário daquele eu gostei, ok. O que é que eu faço? Eu posso tentar remanejar você para uma outra escola. E aí, trazer alguém da outra escola para cá, para o horário. Tranquilo. Por isso que é importante, né, Cláudia, a gente frisar assim, que o edital, ele não coloca nenhum impeditivo para o aluno que tenha vínculo, para o aluno que tenha outro estágio, mas é preciso que você tenha essa honestidade com você mesmo e se pergunte se você vai ter esse tempo disponível para se dedicar às atividades, né? Porque, às vezes, você quer, mas o tempo que você tem não se encaixa no horário que o preceptor disponibiliza. Infelizmente, a gente faz todo esse remanejamento aí que Cláudia falou, mas, às vezes, a gente não consegue, né? Então, vamos atentar para isso. Alguma pergunta mais? E assim, semanalmente, eu passo nas escolas. Eu tenho três escolas-campo. Beleza. Então, cada semana, eu estou passando em uma. Fora isso, porque, e aí, o mês, né, uma média de quatro semanas. Na última semana, geralmente, eu sinto com as preceptoras na universidade. mas, toda semana, eu estou passando em alguma escola. Para estar acompanhando bem de perto, para estar fazendo planejamento do plano de atividade com você e com a preceptora. Ô, Jéssica, obrigada. Que bom que você gostou. Se tiverem mais perguntas, por favor. E aí, gente? E então, Cláudia, podemos encerrar? Acho que Cláudia travou aqui para mim. Acredito que seja. Maria José. Maria José. E demais colegas. Tácio. Ele tem meu contato. E esse foi o caso, vocês podem pegar com o Tácio, né? Tácio é bem popular, todo mundo conhece. E aí, se quiser me remeter a alguma situação, pode falar comigo, viu? E aí, eu tiro todas as dúvidas. Ô, Cláudia, eu recebi aqui no WhatsApp da minha aluna Jussi, que foi que perguntou sobre a carta, se ela deveria anexar junto com os documentos. Ela realmente mandou aqui para mim, né? O print do edital. Na documentação exigida para a inscrição, não consta a carta. Mas eu não tenho agora como informar se ela deve colocar junto com essa documentação. Eu acredito que... Eu acredito que... Eu acredito que... Eu acredito que deva... Que deva junto... Porque se é o único documento em PDF, se é o único anexo... A orientação é vocês colocarem junto, tá? De todo modo, eu vou saber isso com mais clareza, né? No edital tem o formulário de inscrição e logo abaixo a carta de interesse. No edital tá assim. Eu tô com o edital aberto. É... Dá uma olhadinha. E... Mas eu acho que... Eu acho que o edital é... É que ele não deixa claro isso. Mas a... Não deixa muito claro. O que o Salvador lhe deu não é que é tudo em um único anexo em PDF? Isso, é. Isso aí não esconde. É. Eles não especificam assim exatamente a carta. Só me disseram que era tudo em um único documento. Vamos deixar essa orientação, gente, pra não ter problema. Manda em um único documento. De todo modo, tá postado, a gente vai ter acesso. Tá bom? Então, coloca tudo junto no mesmo PDF. PDF. Ok. Então, acho que podemos... Foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de qualquer orientação, podem falar comigo ou com o Gilson, certo? Se for algo que a gente não consiga responder pra vocês, a gente encaminha pra Salvador. E assim que Salvador nos responder, a gente fala com vocês, certinho? E eu acho que no mais é só. Qualquer dúvida com o edital também pode nos questionar. E a gente vai dialogando e vai mantendo esse contato, certo? Ok, gente. Obrigada pela presença de vocês. Cláudia, foi um prazer estar com você. João, Isadora, nossa monitora, muito obrigada. Viu? Um beijo para todos, todas. das.